Que na vida nós encontramos uma série de círculos viciosos e de círculos virtuosos. E que a gestão da nossa vida é mais ou menos uma gestão destes círculos. Que é uma coisa e outra. Um círculo vicioso, mais ou menos toda a gente sabe o que é, é quando há um fenómeno que não é propriamente positivo, que origina outro que também é negativo, que origina outro que também é negativo. Ou seja, é uma sucessão de aspectos negativos, sendo que o último retroalimenta o primeiro. Então sempre, a mim parece-me, a mim parece-me que quase sempre, que as coisas nos começam a correr mal na alguma área da nossa vida, que nós entrámos num desses círculos viciosos do qual temos dificuldade em sair. Exatamente porque ele se retroalimenta. Então, se eu não tenho dinheiro na conta bancária, eu tenho que perceber qual é o círculo vicioso que me está a esvaziar a conta bancária. Às vezes é uma coisa que leva a outra coisa, que leva a outra coisa, que leva a outra coisa, que provoca a primeira coisa e... O problema dos círculos viciosos é que eles vão ganhando dimensão. São bolas de neve. Tá? É cada vez maior, até que a coisa pode ficar fora do controle. Mas também há momentos na vida em que parece que está tudo a correr bem. E nós talvez não tenhamos consciência disso, mas o que nós encontramos foi, sem querer, talvez, um círculo virtuoso. E o que é um círculo virtuoso? É exatamente o contrário de um círculo vicioso. É uma sucessão de coisas positivas que se alimentam entre si, sendo que a última retroalimenta a primeira. Sempre que alguma coisa me começa a correr mal, eu vou à procura qual é o círculo vicioso que está implícito aqui. Da mesma maneira que anda à procura de quais são os círculos virtuosos que eu consigo implementar em qualquer processo para ter um melhor resultado.